E aí, cara? Que isso? Tá louco? Ai, ai! E aí, meus folhões? Fórums computer? Eu sou o Fábio da Caprichosa do Hardware e hoje estamos aqui na verdadeira festa do Carnaval que é o que? Muito Jorge, com muita economia e é isso que conta. E na passarela aí a gente já tinha dois camaradinhas um deles que é o Atlon 200GE e o outro... Errou! Na passarela a gente tinha dois carinhas aí um que era o Atlon 200GE e outro que era o Pentium G5400 que já deram as caras aqui no canal. E agora chega aqui um novo integrante pra sambar que é quem? Atlon 240GE que é o campeão em evolução desse aqui esse aqui é o Pikachu menor, esse aqui é o Pikachu maior Vamos ver o que ele tem de surpresa Na real a gente tem uma família completa aqui que tem esse outro carinha, que é o Atlon 220GE então esses três bonecos vieram pra competir não apenas com o G5400 mas também com o Pentium G5600 que é uma verdadeira batalha de campeões aqui no mercado de entrada e que são processadores que vem aí pra atender o consumidor que quer rodar os aplicativos do dia a dia mas que também prometem rodar alguma coisa de jogo E na real, tirando esses dois aqui falando do Atlon que é o tema do nosso vídeo esses três carinhas são realmente muito irmãos a gente precisa saber então o que mudou entre eles basicamente a gente tem processadores bem iguais todos tem arquitetura Zen de 14 nanômetros além disso dois núcleos, quatro threads, cinco megabytes de memória cache e a Radeon Vega 3 então basicamente o que mudou? mudou apenas o clock que no 200GE era de 3,2 GHz no 220 passou para 3,4 GHz e no 240 foi para 3,5 GHz e além disso mudou o valor que foi de 55 dólares para 65 dólares e finalmente para 75 dólares é óbvio né, os caras querem encher o bolso de dinheiro e a gente já tinha visto que a Vega 3 do Atlon 200GE já empurrava bem em jogos como CSGO, Fortnite e Rocket League só que ele não empurrava tão bem uma GTX 1050 quanto o Pentium G5400 por isso que no vídeo de hoje a gente vai testar o 240GE versus o Pentium G5600 e vamos ver quem que samba melhor muito que bem, para rodar então os nossos testes aqui eu montei essa máquina com essa belíssima placa aqui a Prime B450M Gaming BR que a Asus mandou para a gente uma plaquinha de entrada mas que deve atender perfeitamente a galera que vai comprar um Atlon ou de repente uma CPU de entrada como um Ryzen 3 2 200G bom, mas deixando a placa de lado aqui, vamos ao que importa eu rodei alguns benchmarks diferentes no vídeo de hoje no outro vídeo a gente falou sobre Fortnite, CSGO, PUBG e Rocket League também e no vídeo de hoje eu rodei alguns games mais antigos que já tem benchmarks embutidos como Tomb Raider e também como Batman Arkham City e por incrível que pareça esse Pentium G5600 levou uma melhor por alguns FPS aí mas prova que o upgrade de Intel UHD Graphics aqui valeu a pena e ele consegue até concorrer em alguns games aparentemente com o Atlon agora no GTA V a Vega 3 do Atlon 240GE se mostra uma opção muito melhor mantendo uma taxa de frames mais interessante em Full HD do que o Pentium que simplesmente não fica jogável e aí então se você quer uma CPU de entrada com gráficos melhores para jogos modernos provavelmente o Atlon vai ser mais interessante do que o Pentium que em alguns casos você vai ter que baixar a qualidade gráfica bom, mas que a Radion era uma placa boa a gente já sabia mas eu acho que a ideia desses novos Atlons era então empurrar um pouquinho melhor placas de vídeo off-board e também ter um clock mais alto para dar um gás em outras atividades e ok, o Atlon 240GE realmente passa o Pentium G5400 no Cinebench mas ele ainda perde para o G5600 e no caso do Railbench ele se sai muito semelhante no caso de edição de imagens o que prova então que o clock mais alto até pode fazer algum sentido aqui para algumas tarefas mas não foi dessa vez que o Atlon 240GE conseguiu empatar com o Pentium G5600 na hora de empurrar a GTX 1050 o que a gente tem aqui é uma diferença de 10% a 15% o que é muita coisa e isso é claro que vai se refletir também se você for colocar uma outra placa de repente uma 1050 Ti ou até uma 1060, por que não? então é importantíssimo você pensar nisso se a sua ideia é parear um desses bichinhos aqui com uma placa de vídeo off-board legal Fábio, mas o fim das contas vale a pena? pois então vale a pena porque o Atlon 240GE ainda tem um graphic on board melhor do que o Pentium que mesmo com o GPU nova não consegue mandar tão bem quanto o Atlon nos games modernos só que o problema é que o 240GE só empata com o Atlon 200GE em vários dos games e teve casos até em que ele perdeu, seja por 1 ou 2% ainda assim perdeu pode ser uma margem de erro mas você tem que pensar nisso porque a gente está falando de um produto mais caro e que supostamente pelo menos deveria ter algum ganho também nesse sentido inclusive conforme eu falei do preço tem um outro agravante que a gente está no Brasil então se lá fora já é 20 dólares aqui é muito mais e pelas pesquisas que eu fiz aí dá uma diferença de 120 até 150 reais de diferença o que é uma grana alta para você não ter praticamente nenhuma vantagem em jogos e só para ter o clock mais alto que vai talvez resultar em alguma vantagem em um outro aplicativo mas que não necessariamente vai fazer toda a diferença na sua vida e no fim das contas então o meu conselho para quem quer ir com gráficos off-board é ir de Pentium G5600 ou até o G5400 que G é muito bem então veja aí qual que está mais barato e pegue este modelinho e agora se você quer gráficos on-boards e quer o campeão da barateza ainda é o Atom 200GE não o 240 porque infelizmente toda essa grana a mais não vai fazer sentido e você vai poder investir essa grana em outros componentes para deixar o seu PC muito mais crofete da hora? então bora de Fale com o Fábio Fale com o Fábio Spin Polêmico pergunta para o mago qual vai ser o hit do carnaval 2019 a onda do carnaval? essa daqui ó The Game Show melhor canal você vai fantasiado de placa de vídeo para o carnaval? o que você acha? Diego Jesus eu quero é bunda em VR eita carnaval bom olha aqui só os bundão melhor dia eita que isso? eita porra é a minha? meu pai amado pior dia tem coisas que não dá para desver mesmo me tira daqui socorro Hero Play Oficial por que você nunca me responde? depois você paga hein o que? você perguntou? eu respondo? o que? mas fala aí o que vocês acharam do Atom 240GE é legal ou é meia boca? eu achei mais ou menos mas está tudo bem porque a gente já tinha o Atom 200GE e GE era bom e também a gente tem o Atom 220GE mas que nem vale os testes porque né o 240 não ganhou o 220 também deve ficar mais ou menos na mesma margem me contem nos comentários o que vocês acharam não esquece é claro de deixar o seu like festivo aqui se inscrever no canal do Samba do Hardware e também ativar a sineta de espuleta para ficar ligadão sempre nas festividades e agora bora curtir o carnaval então liga o Steam aí e é nóis que joga explode coração na maior festividade tô que tô legal com o Gustavo sambando no carnaval tan 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 Obrigado.